Fala, gurizada, beleza? Sexta-feira começando o videozinho aqui, videozinho aquele, bonito. Sexta-feira é especial, né, gurizada? Sexta-feira, vésperas de Páscoa, mesmo que você não seja religioso, tenho certeza que este é um clima de renovação, certo? A gente vai renovar aqui os vínculos de amizade e nada melhor pra estreitar os laços familiares e de amigos do que jogar com um deck de controle, não é mesmo? Deixar seu oponente não fazer nada sempre é uma excelente opção. A Puka tá aqui atrás olhando as coisas dos presentinhos aqui das crianças que vão receber do orfanato. A ideia do deck aqui, gente, é um Boros Control, certo? Então nós temos aqui cartas brancas que nos dão vida. Por exemplo, eu terei só um pouquinho, pessoal. Puka, tô trabalhando, me ajuda a te ajudar, tá? Obrigado. Então, autoridade dos cônsules, né, faz com que as criaturas do oponente que tem um ímpeto entrem virada. Todas as criaturas entram viradas do oponente, mas atrapalha mais as que tem ímpeto e me dá um de vida pra cada criatura que entra sob o controle do oponente. Tem aqui uma manipulação do topo, tem Life Gain e remoção de Artefato Encantamento. Nós temos mais Removal aqui, mais Removal aqui, Removal aqui, Removal aqui, Removal aqui. Adição aí de Kaldheim, certo? Temos aqui o Salçandrento que nos dá Draw e que nos ajuda a rampar, porque nós temos Campos de Lótus. As nossas Minim Conditions são a Chandra, a Chama da Rebeldia e Chandra, Inferno Desperto. Então vamos ver se a gente consegue controlar aqui. Meu Deus do céu, a Puka está inquieta. Puka, eu sei, eu sei. Não estamos jogando de azul e isso incomoda, eu sei. Mas tudo bem, pelo menos a gente vai tentar aqui controlar o oponente. Vamos ver se dá certo. Eu espero que vocês gostem dessa brincadeira. Um abraço e até a próxima. Asma. Mas a Raposa é a parte de trás do Luka, não é? Cara, tem Campo de Lótus, tem Tomo... Eu acho que eu vou manter essa mão, porque eu tenho Tomo na 2. E isso ficou muito estranho, né? Tomo na 2. Pra ver se eu acho o Blotsam. Tamo junto, Joel. Tamo junto, cara. Parabéns pelo trampo, tá bem legal mesmo. O mistério da pola instantânea é parecido com porque o Exalta Samba toca pagode, o Zé Capagodinho toca samba, exatamente. Eu acho que quem é, Rodrigo? Dá uma olhadinha aí. Eu tenho a impressão de ter visto na frente do Luka o flip pra Raposa. Na linha do crescimento exponencial você viu a vermelha? Não vi a vermelha, cara. Por que bota, a gente calça e calça a gente bota. É pelo mesmo motivo de que separado se escreve tudo junto e tudo junto se escreve separado. É exatamente, Silas. Exatamente, cara. Tá. Eu vou... Na verdade, na verdade, eu acho que o correto teria sido pagar 2 pra comprar 2 cartas, né? CCXR. Crack of Power deals 5 times X damage to each up of the X targets. Que massa, mano! Isso daí com... Emancipação ígnea? Já pensou? Já pensou, cara? Com emancipação ígnea, com isso aí? Dá 15 vezes X de dano? 4 Cara, eu vou comprar uma carta aqui. Não tem nada que eu queira fazer com essa mana nesse momento. Tá. Entra virado. Passei a vez. Follow your steps and you will find. Tá. Need nothing else than just your pride to get there. Meu Deus do céu, cara. Carry on. Vou comprar uma carta, ganha a vida. Carry on. Tá. Nice from the past. Muito bem. Land vai, cara. Acho que por enquanto tá sossegated. O lance é ele adaptar aqueles druidas, né? Adaptar aqueles druidas vai me dar uma bad. Ah, cara. André Matos, velho. André Matos, eternico. Tá. Ok. Pelo menos com isso ele não consegue adaptar. Esse baterista deve ter tendinite. Olha que delícia. Como é que não vem aquela Chandra Marota agora ali matando tudo? Que delicinha, cara. Que delicinha, mas deliciosa, delicienta. Olha como é que veio, mano. Deus o Libersons. Eu não vou dar ops. Eu vou ter empatia. Empatia primal. Esse baterista deve ter tendinite. Curiosidade do momento é que o cara que gravou o Angel's Cry, que é o disco que tem Carry On, ele não era o batera do Angra na época. Ele foi contratado porque o batera que tava na época, que não é o Ricardo Confessori, não tinha condições técnicas de gravar o CD. Ah, eles chamaram, contrataram o baterista do Rhapsody. Um Boros Land? Não, cara. Um Boros Control, mano. Nível de tensão do momento atual. Portas vocais do André Matos. Pode crer. Ah, oponente. Me deixa, oponente. Você não entendeu ainda que você tem que... Vai proliferar o que, exatamente? Derogar. Deixa eu fazer isso daqui. Tá. Mais um embleminha pra você. Aí eu faço isso daqui. Aí eu faço isso daqui. Welcome to this restaurant. Caras, eu vou fazer isso daqui só pelo Rue, tá ligado? Vamos ver se ele concede agora. Não sei o pessoal do chat, mas eu sou bem viciado em ver vídeos de gringos reagindo a show de chamada tocando fairytale. É, cara. Os reacts viraram meio que uma moda ultimamente, né? E aí a galera, quando reage ao... Não tenho o que proliferar, brother. Tá, qual é o Rue, tá ligado? Seria uma pena se eu tivesse uma intervenção de Heliod. Felipe Panayno, obrigado pelo follow. É... O que eu ia dizer? Que eu esqueci já? Inverti, era pra eu ter comprado primeiro. Mas ele não viu nada. Sim, eles reagem bastante com André Matos. Isso é o que eu ia dizer, eu acho. Up on stage, there I go. O cara mesmo morto zoa um vocal. E outro tem que adaptar de quase todas as músicas pra conseguir tocar. Hã? Hã? O reparente puxadão me deixa. Ah, ah, ah! Ah! Lá, 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 Lá. Tô tentando dar o caminho Comprar uma cartinha aqui, ganhar a vida. Vou dar uma globalzinha marota. O cara já tá com três marcatórios, né? Lá, 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 Lá. Lá, 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 Lá. Fazer uma lícia. Fazer uma línia. Passar a vez. Na maciota. Na tranquilidade. Só cozinhando em banho-maria. Tranquilinho. Deixar o nosso amigo Tranquilex. Colocou o marcador, não tem crise Serra a pau Iridescente Tá Tá bom Tribal de Chandra É, tribal de Chandra Inferno desperto vai vir a morrer Mas não tem outro Não tem crise Tá tudo certo, tudo sossegado Obrigado pelos 10 de vida Ah, eu quero esse aprisionamento de Ixalan Eu acho muito adulto 3, 6, 7 manas Tá Eu vou ter que dar aquela segurada, né Amigão, vai 8 Resolve todas Fala Show me ordi Tudo bem, mano? Como é que você tá? Serra o quê? Ha Astma 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 E aí, oponente O oponente Zito Isso Não, Zito não Zito é outra música do André Ah, muito bad vibes Bad vibes Uh Estratos chatos Isso, coloca na mão Mariposa Ah Ele vai fazer mariposinha Que bonito Que bonito Tem que bater com tudo, né, mano? Senão bater com tudo não merece Kevin Mamar Ou Mamar Não sei Obrigado pelo follow Seja bem-vindo Wondering how much more can he take Watching the walls where the shadows dance Cinco, treze, vinte e três Tá Tá bom Obrigado por mais sete de vida É aquele mix de duplo sentido Kevin Ah 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 Vou colocar mais um embleminha aí, né? Vamos colocar mais um embleminha aí Passei a vez Vai a três Agora vai dois Se ele tiver um counter, né? Não creio todos esses dias Querendo live de charlão Logo hoje perdi Me perdoe Oh, Philps Oh, Philps Oh, Philps Me abandonastes? Me abandonastes, irmão? Obrigado pelo um de vida Pararirarim Proliferou Tejo proliferado Tejo proliferado, meu querido Prepare to die until he dies Vamos lá E aí? E aí? E aí? Apagarei minha penitência Caraca Dezenove na minha cara Dezenove mais onze O famoso trinta na minha cara Ah, então, brother É a hora do counter, velho Ou não Parece que não foi hoje, mano Não foi hoje, mano Não foi hoje, meu querido amigo oponente Beleza, mano Vai a cinco de vida Ok Bom jogo Bom jogo, irmão Bom jogo, irmão Bom jogo, velho Você consegue ganhar vida ainda? Acho que não, né? Que música é essa? Que tocou antes? Era Eagle Heart Do Stratos Chatos Melhor top deck Mas eu já tinha ganho, cara Ah, não Ele vai a sete Então, peraí Deixa eu fazer isso aqui Ele vai a sete Leva a seis Vai a um Então deixa eu resolver de vez Isso aqui Isso significa que ele deu o bom jogo pra mim Achando que ele ia ganhar Confere? Porque ele viu o bagulho Ele deu top deck Destruiu o negócio de Chik Salan Pegou o grande círculo de volta Ele ia ganhar quatro de vida Dois naquele turno Dois naquele outro Ele fez as contas E achou que ia ganhar Não contavam com a minha astúcia? Exatamente, senhor Exatamente isso, cara Ah, leque Qual é que é? Qual é que é, mano? E FYM Olá Sol sangrento Com campo de Lótus na mão Gostaria de estar na play? Gostaria Mas eu também gostaria De ganhar na Mega SM E não consigo Então tá tudo certo A terceira land Pro Blood Sun Seria deverasmente satisfatória Boeiros de Vapor Já não gostei Tem azul Bragão Silphide Hummm 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 Cara, se ele me bateu E não fez nenhuma mágica E não fizeram nenhuma mágica Ah Ah Alec Tá bom Vamos lá Faz mais uma mágica aí Cresce o bicho E dá um draw Land em pé, por favor É É o que temos para esse momento Vamos lá Vamos lá, oponente Bata Toin Tá Draw Ele tem o counter, né, velho? Tá segurando o counter ali Tu tens o counter, né, mano? Tô ligado que tu tens o counter Tô ligado que tu tens o counter, oponente Counter aí Não quiseste zangular Tá Minha land Pra que, né? Pra que land? Bateu Draw Nossa, um outro campo de lótus agora Eita Ah, ele achou a linde azul É o jeito, mano É, JJ, né? É o famoso javali de jaqueta Boris, um linde combo F Eita Tá É F, chat F Fzaço F Fzaço Cala a propaganda da Jequiti agora End of the world as we know it This is the end of the world as we know it Vamos lá Buddy is real Tá bom Aquela mensagem que você respeita, exato Cara, eu vou manter, eu vou manter isso aqui Vou manter, passei a vez E era isso Buddy is real Uhum Porta voz dos céus, tá Tomo na 2 Aham Não sei do que você está falando, Pinto Planície Sim, não Eu faço isso, faço isso, compro uma carta Doomscar 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 This is the end of the world as we know it Ele ode Ou será que ele não ode? Brau Tá Isso, me ajuda o oponente Me ajuda o oponente Isso, bota todos os bichos, mano Todos eles Todos eles Vai Boa, Leque Fala, Jardam Grego Tudo bom, cara? Como é que você está? Agora bota a fichinha Boa, Leque Boa, Leque Show Baita jogada, mano Baita jogada Oh, que delícia Olha só Jordan Grego Como é que não vem, cara? Jordan Grego Meu lindo Muito obrigado Pelos 5 meses, cara Obrigado mesmo Significa muito Muito, 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 muito Muito, 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 muito agradecido É... Hum... Draw Gosto 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 Bastante Gosto Giro Vitalidade Entra virado Me dá vida Tá Bateu Toin Show Hum... Passei a vez Passei a vez Tranquilinho Na maciota Naquela vibe Né? Aquela vibe bonita Açucarada Aquela vibe bonita Açucarada Formosa De quem não vai tocar Nas minhas cartas Seu maldito Miserável Isso dá proteção Ao branco Agora Para as criaturas Se gerou branco Por que Exatamente? Eu não fiz outra Xandra Por causa disso Só por causa disso Ah... 3, 4, 5, 6, 7, 8 A Xandra Dá 6 Isso dá 2 Pode ser Agora Eu faço a Xandra Marcadorzinho Marcador não É emblema Por favor Respeita Marcador 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 Dá pra interagir Isso aqui é emblema Respeita a minha história Irmão Obrigado pela vida Deck de life game Me dando vida Olha só Não é life game É life give Mais um embleminha Deixa eu fazer isso aqui Land Pousar dano 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 Parece que o jogo virou Não é mesmo? Brausio Land Então eu vou fazer agora Porque eu quero lutar Minha Xandra Vai E quero também Acabar com a chance De ele fazer o Heliod de criatura No próximo turno Ah Obrigado pela vida Deixa eu marcar Minha manutenção Aqui Ou será que não? Não Cara Cara Eu vou dar um Menos um aqui Um Voz Mec Por que que você Tá gerando mana Com castelo branco Cara É o Outro botão É o Outro botão É o Outro botão Velho Oponente Não faz assim Oponente Tava com 27 de vida Por que que você desistiu? Tchau.